Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Duas mangueiras de bombeiro, um fio de eletricidade e um pedaço de ferro foram encontrados no início da noite de ontem nos forros do pavilhão 3 do Complexo Penitenciário Anise Jobim Compage. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP, o material seria usado pelos internos para uma possível fuga. A CEAP informou que desde outubro de 2015 já chegou a evitar cerca de 10 fugas das unidades da capital. Cinco túneis foram encontrados durante as revistas, mesmo assim não se evitou a fuga de 39 presos na madrugada de segunda-feira pelo sexto túnel construído para fugas em unidades prisionais de Manaus. A polícia apresentou nesta quarta-feira um trio que furtava pneus de um supermercado para revendê-los a empresas aqui da capital. Pelo menos três empresas já foram enganadas pelo trio. Eles entravam em contato com empresas que fornecem pneus para caminhões se passando por funcionários de um supermercado. Mas na verdade eles pagavam o frete para transportar esses pneus e revender. Era uma associação criminosa interestadual, onde um dos integrantes se passava para o funcionário do supermercado DB. No decorrer da ação eles solicitavam que um motorista de frete qualquer que eles tinham contato fosse até a empresa, pegasse os pneus e a partir daí deixavam numa residência, eles pegavam com outros caminhões e revendiam. As investigações iniciaram depois de denúncias das empresas e no momento da prisão 90 pneus foram recuperados. Os criminosos recebiam informações de um detento conhecido como Pingo, que está preso na unidade prisional do Puraco Equara. O trio já respondia por outros crimes. O Márcio era a peça principal que entrava em contato com o presidiário, inclusive, o vulgo Pingo, Valciclei, e um indivíduo fora do Estado. E a partir daí recrutavam outros funcionários, já respondem por roubo, furto, inclusive o Aroldo já responde por dois roubos. E hoje, com certeza, será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Arnaldo do Nascimento, Márcio Costa e Haroldo Gama vão responder por estelionato e associação criminosa. A polícia ainda investiga a participação de mais pessoas no esquema. Pessoas a partir de 60 anos e crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos que ainda não se vacinaram podem tomar a vacina contra a influenza nos Centros de Atenção Integral à Melhoridade, CAIMES, e nos Centros de Atenção Integral à Criança, CAICES. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, às 3 horas da tarde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Suzane, 940 mil pessoas fazem parte do grupo prioritário no Amazonas. Desse total, apenas 300 mil pessoas foram imunizadas. A meta até o fim da campanha é atender 80% desse grupo. E o prefeito Arthur Neto falou sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça de reestabelecer o reajuste da tarifa de ônibus. Agora ele vai recorrer ao STJ para evitar o reajuste. A decisão do STJ foi para julgar a competência de quem deve decidir sobre o aumento, que neste caso não é do Tribunal de Justiça do Amazonas. Isso nos remete a um novo pedido de suspensão agora para o STJ. Não foi discutido mérito nessa decisão última. Nós não temos como voltar ao estado anterior no caso dessa cobrança ser imposta aos usuários. E que nós temos várias medidas, como foi destacado pelo prefeito, várias medidas alternativas que reduzem os encargos da empresa e aumentam o resultado operacional. A passagem de ônibus continua a R$ 3. Segundo o prefeito de Manaus, para cobrir os custos do sistema do transporte público, vai ser preciso fazer redução de gastos. Alternativas de rebaixamento dos custos de funcionamento do sistema com ações por parte do governo do estado, que teria que colocar em dia o seu subsídio. A prefeitura fazendo uma faixa azul nova que ligaria, para resumir, uma troncal que viria do T4 até a Constantino Neri. Ambas as partes ajudando, ambas as partes interagindo, cada um no seu pedaço. Não haveria por que o reajuste da tarifa. Até sexta-feira, deve ser enviado ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de suspensão da liminar do aumento da tarifa. O lutador amazonense se prepara para competir no Open de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Depois de três meses parado, se recuperando de uma lesão no pescoço, Fábio está pronto para voltar ao tatame. O atleta embarca hoje para Los Angeles, onde participará de uma competição no próximo sábado. O campeonato vai ser sábado, dia 7, o Open Las Vegas Internacional de Jiu-Jitsu. Esse campeonato eu fui campeão em 2014 e eu estou tentando o bicampeonato agora, sábado. E ontem foi o último dia de treino em solo manauara. Hoje é o último dia de treino e os últimos ajustes. E a expectativa agora é de vitória. A expectativa é a melhor possível. Eu venho treinando bastante, muito bem, lá na Associação Monteiro, aqui também com meus alunos, fazendo preparação física. Estou bem focado e sempre é muito bom. A última vez fiz várias lutas boas aí, com caras conhecidos. Espero que dessa vez dê tudo certo de novo. Estou treinando para isso. E o Nacional voltou aos trabalhos nessa quarta. O Leão da Vila disputa a Série D e o Amazonense. A equipe tem novidades no elenco para o restante da temporada. O elenco se reapresentou depois de um período longe dos campos, por causa de duas derrotas, na Copa do Brasil e Copa Verde. Com aproveitamento baixo, a diretoria do clube fez algumas mudanças na equipe. O técnico Heriberto da Cunha foi substituído pelo Wagner Benazzi, que deve se apresentar na próxima semana. Além disso, sete jogadores se despediram do Leão da Vila. O atacante Jones veio do Rio de Janeiro para reforçar o time. Estou vindo para cá motivado, estou vindo para cá feliz, acho que focado, com o maior pensamento de fazer com que o Nacional venha a crescer no público brasileiro. Quem também chegou para defender o Nassa é o gaúcho Luiz Henrique. Estou me adaptando um pouco com o calor, porque fugi do frio lá. Mas aos poucos a gente vai se adaptando e tentar se adaptar o mais rápido possível para fazer um bom campeonato pelo Nacional. Já o zagueiro Edson está desde o início da temporada com a equipe e disse que apesar das mudanças, o time ainda tem chances de se recuperar. Com o tempo a gente vai estar conhecendo os jogadores novos que vão estar chegando, procurar nos entrosar o mais rápido possível para que a gente possa entrar focado nesse campeonato que vai começar. O Leão da Vila se prepara para duas grandes competições no segundo semestre. O Campeonato Brasileiro pela Série D e o Campeonato Amazonense. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Música 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 Música